Vamos ver galera, se eu sou xerife, vou bater uma pistola agora Encontre e mate os impostores, vou matar ele antes Eu passei a peixeira nele, ah papai E fiz o upload, aí eu saí da elétrica e tava gelado Só que eu não vi mais ninguém nessa época Aonde que tava gelado? Eu tava junto com rainha Mas aonde que tava a mulher butuca, aonde que ela tava? Aonde que a mulher butuca tava? A administração? A Bahia, a mulher butuca e o pega, o laranjinha Você tá falando que vai descobrir o impostor, mas na verdade você é um né? Pode ser, mas é também de falar, é isso que eu fiz Tirar não pai Eu vou, eu vou gelar é